beleza galera, estou por aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo, pessoal o vídeo hoje é desse suporte suportezinho para máquina de solda, eu quero agradecer meu amigo Hugo do canal Quality, que esse suporte eu fiz, porque eu assisti nos vídeos dele, eu vi ele fez um suporte para a máquina inversora de solda e eu acabei aderindo a ideia e fazendo aqui o meu, Hugo valeu, um abraço obrigado aí, por ter despertado aí, esta ideia que eu não tinha essa ideia de fazer um suporte para a inversora, assistindo seus vídeos aí, eu consegui captar que isso aqui é muito importante para quem tem uma inversora de solda, ter um suporte desse, então pessoal, eu fiz diferente do suporte do Hugo, mas ficou bom também, o meu aqui olha aqui eu arranjei vou começar por esse pé olha pessoal isso aqui é o pé de uma cadeira uma cadeira de aquelas cadeiras de escritórios que rodam para todo lado tal, eu peguei só o pé, cortei soldei aí um tubo bem resistente de uma e meia uma polegada e meia coloquei aqui essa trava filme aqui de pertinho que o pessoal está vendo aqui a travazinha essa trava de vergalhão de um quarto coloquei aqui uma travazinha aqui em cima uma barrazinha para poder puxar só até encostar na barra para não estulhamar aqui eu soldei botei outra barra prendendo aqui o vergalhão se não botar essa barra aqui quebra aqui quebra bem na solda então essa trava aqui é muito boa tem força fica uma mola da hora e aqui aqui é os dois os dois vergalhão as presilhas que eu chamo as bolas que segura aqui a máquina de solda aqui para ver como é que funciona aqui eu tenho uma bandeja bandejinha que segura a máquina de solda dentro a inversora e aqui regula a altura através dessa bolazinha aqui ó ó viu a altura que eu quiser eu ponho ela aqui e se eu quiser que rode para todo lado é só eu descer tudo ela fica rodando ó viu roda para todo lado e a máquina de solda aqui é a minha inversora de solda 160 amperes eu trabalhava com a bichinha no chão botando em cima de mesa botando em cima de qualquer coisa e agora eu vou colocar ela agora nesse suportezinho que fica da hora esse suportezinho para ela agora aqui vai encaixar os grampos esses grampos eu usei esses grampos para ficar bem seguro e não deu trabalho para mim fazer pessoal ó aqui eu só puxo ele aqui ó ele engancha aqui a máquina de solda ela tem uma quina aqui em cima e trava o grampo e fica da hora isso daqui para quem é predeiro sabe que esses grampos aqui são fortes o predeiro usa aí para segurar a taba para fazer o radieiro olha aí ó legal não cai a máquina de jeito nenhum ó testado e aprovado não cai a máquina de solda fica bem seguro e é isso aí então Hugo Hugo do canal Quality a minha também ficou da hora viu obrigado aí para despertar essa ideia estamos juntos assiste seu canal aí desde quando tinha 30 mil inscritos aí eu estou com você aí em todos os vídeos aí eu não sou de comentar mas eu estou lá assistindo e dando o like inclusive aí é o homem que resolve tudo não importa o jeito é isso aí valeu galera se você gostou desse vídeo já se inscreve neste canal Nena Serralheiro para não perder mais vídeo ativa aí o sininho da notificação para toda a gente que eu fazer um vídeo você está ligado o Youtube lhe manda o vídeo você assiste dá seu like faz seu comentário que está ajudando de uma forma ou de outra aí o canal Nena Serralheiro a decolar a subir a chegar aos 100 mil inscritos se Deus quiser valeu galera um abraço até o próximo vídeo